Música Que novinha abusada demais Ela pula na pica e trava pra trás Que novinha abusada demais Ela pula na pica e trava, e trava pra trás Ela chega no baile e tá rolando Chamando atenção, me hipnotizando Ela tá inspirada, ela tá no clima Chega importando o que nós é sim Que novinha abusada demais Ela pula na pica e trava pra trás Que novinha abusada demais Ela pula na pica e trava, e trava pra trás E trava, e trava, e trava pra trás Que novinha abusada demais Ela pula na pica e trava pra trás Que novinha abusada demais Ela pula na pica e trava, e trava pra trás Ela chega no baile e tá rolando Chamando atenção, me hipnotizando Ela tá inspirada, ela tá no clima Chega encostando o que nós é sim Que novinha abusada demais Que novinha abusada demais Ela pula na pica e trava, e trava pra trás Que novinha abusada demais Ela pula na pica e trava, e trava pra trás E trava, e trava, e trava pra trás Que novinha abusada demais Ela pula na pica e trava, e trava pra trás Que novinha abusada demais Ela pula na pica e trava pra trás Legenda por Sônia Ruberti